Tudo bem com você, Heron? Tudo bem, graças a Deus, Pai Celestial. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um privilégio a gente poder estar conversando com esse amigo. Privilégio é tudo meu. Eu gostaria que você se apresentasse. Sim. Eu sou Heron Oliveira, trovador e pajador. Sou filho de Caça-Palma do Sul, Rio Grande do Sul. É por aí a coisa. Muito bem. Eu sou admirador da trova e gosto de divulgar as trovas também. E sou muito grato por estar fazendo amizades grandes aí no Rio Grande do Sul. E muito grato por estar falando com você hoje. A gente que fica agradecido, até porque é difícil uma pessoa de um outro estado se interessar tanto pela nossa cultura, pelo que a gente faz, pelas nossas tradições. E isso nos deixa muito satisfeitos, muito felizes. A gente só tem a agradecer a esse amigo aí. Na verdade, eu sou de Minas Gerais e cresci ouvindo música gaúcha, trovas, junto com o meu pai. Então, isso ficou dentro do meu sangue. E, na verdade, nós lá somos praticamente admirador muito da moda caipira, da moda raiz, moda de viola. Então, eu defendo essas duas tradições. Eu sou muito grato por ter esse pensamento em mim e defender essas duas tradições. Sim, e não deixa de ser umas tradições meio aparecidas. A tradição gaúcha com a... Eu, particularmente, penso assim que não deixa de ser parecido as tradições mineiras com a tradição gaúcha, ou caipira com o gaúcho, não deixa de ser, de ter mais ou menos o mesmo pensamento sobre as coisas. Com certeza. Eu morei aí no sul dois anos e conheci muitas pessoas aí no sul e no Santa Catarina. E aprendi a gostar da moda gaúcha mais ainda, que eu conheci gaúchos aí em Santa Catarina aqui. E, até mesmo, trovadores também em Santa Catarina. E trovava brincando, não é? Não trovava para, como vocês divulgam bem o trabalho. Trovava em tempo de cadeia mesmo, não é nem reconhecido, não é? Então, aprendi a gostar. E, desde então, eu comecei defendendo essa tradição. E, uns tempos para cá, eu me interessei a entrevistar as pessoas e a me divulgar o trabalho deles. Sim, mas a gente fica muito feliz, porque muitas pessoas, às vezes, aqui no sul mesmo, que têm mais oportunidade de divulgar a nossa cultura, e ela é pouco divulgada a nível nacional, ela não tem uma divulgação tão... E a gente fica contente de saber que tem pessoas de outros estados que admiram o trabalho da gente e as coisas que a gente faz. A nossa cultura gaúcha, num todo, né? Da trova, música gaúcha, né? Porque, o que acontece? A trova, ela não é praticamente uma cultura gaúcha. A trova é um segmento que vem de muitos anos, desde a quadrilha, né? Que começavam com duas rimas, usando quatro frases em duas rimas, né? Que vem do Portugal, se eu for bem lembrado, vem do Portugal. Começou dentro do Galpão. Então, e tem a ver com a música gaúcha. A trova, pra nós aqui, tem a ver com a música gaúcha. Por quê? Porque os maiores trovadores que pisaram no Rio Grande do Sul, defendendo a nossa... E que botaram a trova no nível que hoje ela tá, foram trovadores e músicos gaúchos, né? Pessoas que defendiam as duas classes, né? Bom, desde quando você começou a trovar, Heron? Sim, olha, isso aí é uma longa história. Eu comecei a trovar com 29 anos de idade. Faz 11 anos que eu tô no meio que eu adoresco, participando de eventos de trova. Mas eu sempre fui admirador da trova. Desde criança. Eu morava no interior, em Caçapava. E eu, guri, com 10 anos, 11 anos, por aí, eu escutava um programa, aqui em Caçapava, que chama-se Roteiro da Sentinela, tem até hoje. Agora tá parado, porque ele... Devido à pandemia, porque ele é um programa gravado ao vivo. Então, eu escutava o programa pra escutar até a última parte, pra me escutar a trova, porque a trova sempre foi a última coisa. E eu, criança, e eu tinha um radinho de filha, que eu tinha ganhado dos meus pais, e eu ficava escutando, e quando um provador cantava o verso, o primeiro que cantava a se apresentar, ele cantava o verso e eu baixava o rádio. E eu respondia. Eu respondia o verso e levantava o rádio de novo pra ver o que ele ia dizer, pra me responder de novo pra ele. Então, é uma coisa que vem de ter, se a gente possa ver essa criança. E aí, por motivos, das circunstâncias da vida, eu nunca tive, por falta de conhecimento com pessoas que interagissem junto à trova, eu nunca tive a oportunidade de subir num palco, de pelo menos trocar ideia com alguém que já tivesse alguma bagagem sobre a trova da última. E aí, fui ficando, fui relaxando, relaxando, e comecei com 29 anos. Então, eu comecei o primeiro evento que eu participei com 29 anos de idade. Em 2009. Muito bem. Eu vejo que você tem alguns troféus aí. Então, tem um dado aí muito boa. Parabéns, quando você tem um troféus. Graças a Deus. Você sabe que o primeiro evento que eu participei foi em Cachoeira do Sul, uma cidade vizinha aqui em Cachoeira do Sul. era um evento não muito grande, mas tinha uns quantos provadores já de bagagem já viajado. E o primeiro evento que eu participei eu fui campeão num dos estilos. E tirei o terceiro lugar no outro estilo. E a prova nossa, Gaúcha, tem três estilos, né? que é a Martelo a estilo Gil do Depreitas e a Mi Maior que é a mais tradicional. A Mi Maior, que é a Gavetão ou chamada Trova Campeira. E eu fui campeão na estilo Gil do Depreitas e tirei o terceiro na Mi Maior. muito bom. Que bom. Então, eu vou pedir pra você no seu estilo aí, não vou dar nenhum tema, fazer um verso aí. Se você pudesse fazer um, um, dois versos. A senhora quer um tema? Dá um tema? Não, você vai fazer sem tema primeiro. Sem tema? Isso. A todo povo paulista hoje eu estou atleto, pois acabado do verso eu vou para o caminho certo. Pois quando a gente tem sorte e acha água no deserto, com simples verso o que eu faço eu mando meu sincero abraço pro meu amigo de perto. Pro meu amigo Gilberto que escute este repentista A todo povo me dê um abraço destratista Porque criar verso puro este é meu corpo de vista E neste momento sagrado eu deixo meu verso gravado os corações nos conquistar Muito bom, parabéns. Muito obrigado. aí no Rio Grande a tradição da prova é muito importante eu gosto muito de ouvir você pode ver no grupo que eu tenho aí trovas do sul eu compartilho muitas coisas de trovas e eu sempre ressalto nas entrevistas que eu faço que eu sempre posto muito coisas do Jardim Filho e de Turco Chaves eu praticamente me tornei um grande um grande fã deles hoje e não tem como eu não postar nada deles é um guri que começou e está mandando para frente a tradição verdade o Turco Chaves e o Jardim Filho o Jardim Filho eu conheci ele bem bem criança bem ainda bem piato e o Turco Chaves mais ainda o Turco Chaves a gente tem ele aqui na nossa na nossa casa a gente tem o Turco como uma pessoa da família que sabe disso ele é um guri a qual a gente tem muito carinho por ele por ele ser um guri humilde e um piado e respeito ele ele mesmo sabe disso que nós viajamos o tempo junto e quase sempre viajamos junto e ele vem de São Gabriel aqui para casa ele já tem a cama dele ali no quarto a qual ele não precisa dizer ele já chega já bota as coisas dele ali já arruma o quarto dele ali e é o aquele guri ele surgiu cantando bastante assim como o Jadirzinho Jadirzinho são fenômenos nos versos é um guri que cantam bastante como tem mais guris aí o futuro puxazes vem de uma família da prova gaúcha onde tem o tio dele que é o como a gente diz é o chefe da tropa como a gente diz aqui para eles é o cravinho porque o cravinho ele trorou um tempo aí depois ele se afastou da trova e depois ele voltou com força máxima aonde ele começou Coturco o Lisandro Chaves que é outro grande trovador grande pessoa também e o Roger Chaves que é filho do cravinho o Lisandro é irmão do cravinho o Roger é filho e o Turco é sobrinho e os três foi o cravinho que encaminhou nessa trajetória e foi os guris que eles surgiram ganhando eventos eles já nasceram com o dom eles cantam bastante são exemplo provador como pessoa pessoal muito querida gente muito boa né e são os guris como tem eu particularmente graças a Deus aí a gente eu me dou com todos provadores bem para mim são todos iguais mas tem uns que a gente tem mais um pouquinho de carinho sabe sou muito amigo do bugio lá entre juiz entre juiz já é nas missões sou amigo tem o Rian o Rian não sei se tu já viu o Rian Almeida do Alegreta que também eu acho que eu não quero demitir mas eu acho que o Rian está com 14 anos agora e ele começou com 11 anos cantando bastante a prova de martelo foi aonde ele começou com 11 eu não quero mentir mas parece que ele começou nos eventos com 11 fazendo final em evento no meio de estomador grande então tem uma safra nova que vem despontando aí eu vi uma live do Arthur com o Rian que é o pai dele o Dilmar exatamente Dilmar Almeida o pai do Rian se eu não me engano o Rian eu falei eu falei eu falei antes de eu fazer entrevista com o Turo que eu falei para o Turo puxa o molequinho não se aprovada não se aprovada nas respostas ele é bem na hora de rápido nas respostas também e uma prova que eu gosto muito que eu admiro muito é a prova do martelo é a prova do martelo que antes de terminar o verso você já tem que emendar no verso do outro e não deixar um exemplo tu deixa e já pega ela não para um pega e outro um larga e pega um larga e pega e aí por diante vai até o final dela e a prova do martelo geralmente é lá na pua o que é que a pua para a gente gaúcha é na briga no duelo num confronto como se a gente estivesse brigando um com o outro então se eu puder botar mais defeito em ti eu vou até ganhar se tu botar mais defeito em mim então e o importante da prova gaúcha que às vezes as pessoas não não se inteiram tanto da prova a prova gaúcha eu comecei aqui em Caçapava algum tempo atrás uma oficina de trova numa escola rural aqui em Caçapava a qual eu estava pegando uns aluninhos as crianças do colégio e estava surgindo bastante crianças que a gente via que tinham o dom e gostavam só que aí depois por motivo de de pouco apoio como é que eu vou dizer apoio da prefeitura mesmo vamos falar assim eu tive que parar com o meu trabalho e que às vezes o que eu comecei só pra pra encerrar é que a a trova gaúcha num todo ela ensina a cultura e ela ensina a pessoa usar o português correto entendeu o português correto então a a trova hoje antigamente até que as pessoas é usavam algumas palavras que não eram corretas e passavam mas como tudo vai evoluir a trova também evoluiu e hoje o português tem que ser correto entende então se as pessoas assim desse mais um pouco de atenção pra trova e talvez ensinasse até os próprios filhos porque eu tenho uma coisa que eu uso na minha cabeça talvez um trovador a mais seja um drogado a menos é um ditado que eu uso porque geralmente isso vem de uma cultura a qual a criança aprende muito com isso embora não queira seguir mas se os pais agarrarem e der mais um pouco de atenção para as crianças e para a trova e mostrar como é que é feito por quê? porque a trova ela é feita com ofensa mas ela é uma ofensa bonita porque ela não é usada palavras de baixo calão ela não é usada o exemplo de uma ofensa familiar particular física que a pessoa tenha a pessoa tem que respeitar aquilo é uma lei que tem na trova gaúcha então ela ajuda a educar as pessoas para as pessoas ter um pouco mais de de educação de respeito ao próximo essas coisas são tudo com certeza e eu acho bonito porque não sei se você chegou a conhecer aí no Rio Grande tinha um gaúcho ele já faleceu eu estou aqui assassinado Edson Gaúcho como é que é? não entendi o Edson Gaúcho era um gaúcho que tinha no Rio Grande ele foi assassinado ele ele teve na minha terra na década de 80 de 8 89 então eu ouvi ele cantar de perto pessoalmente ele era um repentista nada ele olhava para você assim e eu quero um verso para você já me mandava mandava ver aquele verso ali de um rei que você era me mandando então eu fico muito admirado de ouvir a rapidez que vocês tem na mente para poder fazer um verso sim sim é o que que como tudo na vida Gilberto como tudo na vida é um exercício né como tudo que a gente faz como a profissão da gente no dia a dia é um exercício quanto mais tu exercitar a tua mente mais coisas bonitas tu vai criar né então tu tem que ter seguimento gostar e não deixar cair a peteca como a gente diz né não deixar se abalar porque é a gente às vezes na própria cidade da gente às vezes a gente se sente um pouco meio excluído né porque a gente não tem muito apoio aqui em Caçapava mesmo tem bastante firmas de calcário que Caçapava é a capital do calcário ela tem as calheiras que são as firmas que talvez poderiam dar um pouco mais de apoio para a gente que sai pelo mundo representando a capital do calcário porque o que o que que acontece é a capital de calcário é uma referência em todo Rio Grande do Sul porque em quase todos os palcos se tu vê provas minha no youtube as pessoas falam vem aí o representante da capital do calcário e eles não eles não dão um pouquinho de atenção para a gente sabe sei lá talvez um patrocínio qualquer uma gasolina talvez que arrumasse para os provadores eu não digo eu eu digo no geral né para a gente viajar por quê porque a gente vai para o mundo provar se a gente ganha um prêmio a gente ganha um dinheirinho certo mas se a gente não ganha a gente vem sem nada a gente só tem a despesa então e muitas vezes um terceiro quarto lugar dependendo da distância como é que a gente vai a gente não tem se tu tirar um terceiro ou quarto lugar às vezes não cobre a tua despesa de gasolina depende geralmente da hospedagem mas lá na vacaria mesmo tu vai no rondeiro na vacaria tu não tem despesa não tem nada se tu arrumar um lugar para tirar tampado tu arrumou senão tu vai ter que pagar o teu então é é complicado eles não dão apoio para a gente nessa forma eu acho que eles podiam olhar com outros olhos né porque a gente eu mesmo eu acho que eu conheço bem metade do Rio Grande do Sul eu acho que eu conheço a cidade por cidade eu já tive cantando mas isso é uma pena porque as pessoas deveriam valorizar mais o o o artista da terra né dar aquele apoio para poder seguir em frente eu eu fico eu fico feliz porque vocês são são trovadores de garra que não deixam que não deixam se abater no decorrer da estrada sempre está com persistência para fazer o trabalho exatamente por isso que a gente fica feliz e muitas vezes Gilberto emocionado sabe por a gente saber que uma pessoa que nasceu mineiro mora em São Paulo e incentiva a cultura incentiva isso que a gente faz e mostra do trabalho da gente eu sinceramente em nome de todos os trovadores de todos os trovadores do Rio Grande eu muito agradeci por esse incentivo e essa força que você está dando para nós aqui aqui na minha cidade chamada em Budazard tem dois tem dois CTGs aqui né e meu sonho é que um dia eu vejo alguém de vocês cantando aqui no CTG aqui em São Paulo e o meu sonho é esse né e tenho certeza que o pai velho em cima o pai velho vai nos abençoar que alguém de vocês é muito bom independente de quem for que seja eu ou seja outro colega também vou ficar muito feliz em saber que que essa luta tua da gente não está sendo em vão e que tu conseguiu a a levar um trovador ou levar uns dois ou três ou fazer um evento que a gente consiga ir até a tua cidade e poder te conhecer ser pessoalmente e cantar ao vivo pra ti eu eu tenho esse desejo e tenho certeza quando a gente tem um desejo que precise a gente vai alcançar aquele sonho naquele desejo sim exatamente vamos de verso mais um verso que é verso? isso eu vou te dar um tema pra você agora facebook 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 pra falar em facebook escuta isso que eu digo ouro por eu ser um poeta campeiro que ouro o sistema antigo pois quem tem grande amizade está livre de castigo que a minha mente é tudo que através do facebook que eu conheci esse amigo muito bom muito obrigado porque eu estou esse tema por quê? porque você mora lá no Rio Grande por aqui e parece que nós estamos frente a frente batendo conversando exatamente isso aí que é a parte boa porque o que que acontece Gilberto eu penso assim as redes sociais foi a melhor criação dos últimos tempos só que a gente tem que saber é usar ela se a gente souber usar não existe porque eu penso assim hoje nós estamos passando por uma situação bem complicada no mundo com essa pandemia com essa distância a gente não pode chegar na casa de um amigo a gente não pode dar um abraço a uma pessoa que a gente gosta a gente não pode às vezes dar um beijo no irmão no irmã muitas vezes num filho que mora em casa separada ou em cidade distante a pessoa reencontrar um filho e não poder dar um abraço ter que manter um 14 dias de distância então a gente está passando por uma aprovação muito difícil que a gente não é acostumado a isso tu imagina se não fosse as redes sociais o facebook o whatsapp o telefone seria bem bem pior bem pior seria a nossa situação hoje então se a gente souber usar para o lado bom das coisas foi a melhor invenção que aconteceu no meu ponto de vista com certeza porque as redes sociais elas não se tornam muito mais mais próximo das pessoas só a gente conhecer pessoas novas que é de boa de boa índole porque se nós não fazer uma peneira no facebook nós pegamos tanta coisa errada nesse facebook nós temos que fazer uma peneira sim exatamente às vezes nas minhas redes sociais tem tanta gente que de vez em quando eu vou lá faço um pente-fil para eu limpar o que é o que é bom o que é ruim de lá porque tem muito erradicado é verdade é verdade sabe que domingo sexta-feira passada eu fiz uma live com um amigo meu de Júlio de Castilho o Zequinha Silva ele é trovador lá em Júlio de Castilho e ele promove um evento que hoje se a gente for julgar o Rio Grande do Sul for julgado o melhor o melhor evento de trova hoje no Rio Grande do Sul porque ele vem em uma sequência eu não lembro qual é o número qual é a edição que já está mas vamos que seja oito ou nove não me lembro ele vem em uma sequência de nunca falhar todos os anos ele faz e aí esse ano por motivo da pandemia não deu para sair que é um evento que está no calendário da cidade e no aniversário de Júlio de Castilho aí ele me convidou semana passada a gente fez uma live ele trovando em Júlio de Castilho e eu trovando em Caçapala que nem eu estou conversando contigo hoje de São Paulo e eu aqui em Caçapala do Sul no interior de Caçapala do Sul então isso aí é só saber aproveitar ele é bom infelizmente tem gente que vai do lado ruim mas o bem sempre vez né eu sempre estou alternado nas lives das pessoas aí do Rio Branco que eu tenho contato e sempre quando eu vejo lá se eu não tenho se eu tenho o WhatsApp eu me pergunto onde é que vai ser transmitido pelo Facebook onde é que vai ser também está interagindo e eu tenho um programa que eu não perco nenhuma quarta-feira que é o Trago e Trovas do Marco Aurélio Trago e Trovas Marco Aurélio repentinho não perco nenhum momento esse programa e eu estou para fazer uma entrevista com ele então nos programando esse descer não sei se espera que descer essa semana vou ter uma entrevista com ele o Rafael ele está me ajudando a intermediar essa entrevista com o pai dele a gente tem tudo do pai dele que nós vamos fazer esse interdito sim sim é o Marco Aurélio o Marco Aurélio hoje está fazendo um trabalho muito bom ao lado do filho dele o Rafael de Rossi estão fazendo um trabalho muito bom merece o respeito da gente porque ele hoje está divulgando a Trova de uma forma em que a Trova nunca foi divulgada né e talvez ela talvez que eu acho que é um pouco do objetivo dele conseguir colocar a Trova num programa de televisão a rede nacional né a nível nacional né então esse trabalho que ele está fazendo e ele convida os trovadores para ir lá eu até fui convidado mas por motivos profissionais e um pouco também por causa dessa pandemia que isso aí também eu não pude ir mas agora deixar dar uma baixada na poeira como diz o Gaúcho deixar acertar o pó e vamos se organizar e aí eu vou entrar em contato com o Rafael eu tenho eu particularmente tenho um sonho dele eu conheço ele pessoalmente mas eu tenho um sonho de trocar uns versos com ele o que que acontece não é uma pretensão eu não sou pretensioso que eu vá ganhar do Marco Aurélio mas a Trova é momento mas é um cara muito forte no verso merece o respeito de todos os trovadores se alguém não respeita o Marco Aurélio não merece o respeito de ninguém porque ele está fazendo um excelente trabalho então isso tem que ser respeitado né então e eu tenho um sonho porque o que que acontece eu ir no pau o que vai ganhar o que eu tiver do lado dele eu vou eu vou me sentir emocionado porque é um sonho que eu vou estar realizando isso vai ser um sonho que eu vou estar realizando só em estar do lado do Marco Aurélio trocando alguns versos da improviso então e no verso de pua o meu amigo lá ele é bom ele é bom ele é bom ele é bom como eu disse ele é muito bravo no verso de pua não é no dizer ele é bravo muito bravo ele é galo se você nesses troféus que você tem qual é o troféu mais importante para você? o mais importante olha é complicado eu dizer como é que eu vou te explicar eu tenho dois troféus três que são de finais mas o mais importante para mim é esse aqui se eu não me engano esse aqui esse aqui foi o primeiro esse aqui foi o primeiro troféu que eu ganhei em Cachoeira do Sul a Comas tinha falado no primeiro evento que eu participei eu ganhei esse troféu esse aqui para mim não não é o mais importante é o que mais me marcou por ser o primeiro e tem outro ali também que eu ganhei que marcou bastante esse aqui com a caricatura de Jaime Caetano Brau esse aqui eu tirei um terceiro lugar em São Luís Gonzaga na terra do Jaime Caetano Brau na Pajada na Pajada que não sei se você já viu falar que existe a Pajada tem que é improvisada tem que a gente tem a trova como um líder da trova é o Gil do De Freitas e a Pajada é Dom Jaime Caetano Brau então isso aqui foi num parque lá embaixo da estátua dele o evento na festa do Carreteiro e foi o primeiro troféu que eu tirei na Pajada então esse troféu marcou bastante porque a Pajada ela não é tem algum lá por ser a terra do Jaime Caetano saiu um evento de trova e fizeram o festival de Pajada junto do Iro mas a Pajada eu até participei só foi em São Luís Gonzaga em São Gabriel tirei dois terceiro lugar mas o primeiro marcou por vários motivos por ser na terra de Jaime Caetano embaixo da estátua dele do monumento dele as trovas eu digo embaixo assim tem o monumento e o lonão foi do lado e na Pajada porque a Pajada tem muitos trovadores tem bastante trovadores não na assim que estão participando mas tem muitos trovadores e Pajadores a Pajada é um pouco mais difícil de fazer já são menos Pajadores e eu graças a Deus estou incluído como Pajador também então isso me deixa feliz então é um dos para mim todos são importantes mas é os que mais marcaram foi meu primeiro e esse primeiro da Pajada muito bom então eu imaginei que realmente o como a gente é moleque a primeira bicicleta que a gente gosta mais realmente o primeiro cara que a gente estima mais é mesmo é aquele que a gente vai lembrar para sempre esse marca fica marcado muito bem mas eu fico feliz por ver o trabalho de vocês eu não vou cansar eu não canso de dizer o meu trabalho eu faço esse trabalho ajudando divulgar a prova sem nenhuma renumeração de nada não faço pretendendo ganhar dinheiro nenhum se algum dia com o nosso trabalho eu posto nas redes sociais e vim ter algum fruto parabéns para nós mas eu faço de todo o coração e agora eu gostaria que você pudesse em verso homenagear os trovadores aí do Rio Grande do Sul em verso se você não conseguir lembrar o nome de todos mas pelo menos daqueles que trabalham no convívio nosso pra homenagear amigos vai abraço e vai carinho pra terra de São Gabriel pra o meu amigo também também pra São Gabriel Roger Lisandro e Cravinho não posso proxar o garrão e pra querência de portão vai um abraço pra um jadezinho um abraço pra um jadezinho da terra caça pavana também pra um de um mara e de exemplo de gente bacana também seu filho não esqueço de outro amigo meu parceiro papa fico da terra de magra da terra de magra viana credo em cruz Virgem Maria um abraço quando passar muito bom tche barbaridade como dizem os gaúchos gostei muito muito obrigado é tantos trovadores tantos amigos que a gente tem que é complicado a gente lembrar todos eu falei um pouco assim que eu fui me lembrando e eu fui falando mas tem todos eu quero que todos os trovadores do Rio Grande se sintam abraçados desse humilde poeta aqui de Caçapal a qual todos eu sou fã e todos eu tenho carinho como diz o amigo Dilmar Almeida de A a Z todos eu gosto de A a Z todos eu sou fã de todos eu fico muito contente cada vez cada entrevista que eu faço com algum trovador eu quero ficar fã deles e quero dizer que você é um que está na minha lista de amigos e que eu estou me tornando fã conversando sempre pelas redes sociais mas ouvindo você cantar é bem impressionante eu gostei de relembrar um vídeo de você que você postou no grupo você estava trovando com um outro trovador que esqueceu o nome agora muito importante como é que é o tema reta alguma coisa do tema de vocês lá na cancha reta da vida isso o Lisandro Chaves o Lisandro Chaves é é tio do turco Chaves na cancha reta da vida eu gostei bastante daquela prova eu até eu fiz um canalzinho pra mim no youtube pra mim me interdem postando as minhas passagens pelo Rio Grande pelo mundo onde a gente anda pra gente deixar um legado de pras novas gerações que vem vindo um dia o meu filho dizer esse aqui é o canal do meu pai aonde a gente passou e ele puder bater no peito e dizer o meu pai foi um cidadão do bem um homem de paz que teve muitos amigos então cada passagem dessas é um amigo que a gente tá do lado ali porque as pessoas falam muito assim o teu adversário na prova eu não tenho esse pensamento claro que se a gente puder ganhar a gente ganha isso é a lei da vida isso faz parte né mas além da gente tá ali fazendo uma disputa pessoal de mano a mano a gente tem um carinho muito grande por cada um porque eu não acho falta de estar em cima com certeza pandemia essas coisas o que eu acho falta é aquela convivência daqueles momentos em que a gente toma um chimarrão junto um conta uma passagem que teve lá na cidade outro e a gente essa é a parte boa e o que a gente acha falta na realidade com certeza o interessante é que a prova ela traz um senso de amizade muito grande por você está ali na rua trocando digamos assim na rua brigando no universo e quando termina dá a perda de mão e um abraço a outro isso é muito importante mostra para quem está ouvindo para quem está assistindo que é só uma brincadeira para se alegar naquele momento exatamente e é isso aí o que eu falei antes a pessoa quem se envolve no meio da prova tu aprende o português tu aprende a cultura e tu aprende a ter uma amizade com as pessoas respeitar o próximo e saber competir ganhar e perder e amizade continua como a gente diz independente porque o que acontece a gente chegar no evento e ganhar isso aqui isso aqui de repente cai ali quebra e terminou entendeu agora um amigo não um amigo vai fazer parte da vida da gente uma pessoa que a gente gosta vai fazer falta para a gente então a gente tem que ter amizade além do papel amizade tem que ser além do amizade com certeza eu sempre falo sempre falo falei para o jardim para o tour e qualquer hora quando passar tudo isso tiver condições aqui o barão caiu pelo Rio Grande eu vou ter que fazer um tour do Rio Grande para ir cada cidade tem Caçapava São Gabriel São Leopoldo Viamão então eu vou ter que fazer um tour no Rio Grande do Sul é verdade mas assim que se ajeitasse da gente poder fazer uma uma volta no Rio Grande para o senhor ver o acolhimento que o senhor vai ter na casa dessa turma dos trovadores porque eu acho que o trovador tem o dom da trova já é algo incomum que o trovador tem e saber tratar bem uma pessoa que chega é outro é mais uma coisa em comum porque todos os trovadores são de novo todos são de novo isso eu posso lhe afirmar às vezes tem um que no palco tem um pouquinho de diferença com o A ou com o B mas se um precisa todos chegam isso aí é a coisa mais linda que existe não tem dinheiro não existe a fortuna maior que a pessoa esteja financeiro não paga um por cento disso aí isso aí é o maior dinheiro que a gente tem e como eu digo assim hoje no Rio Grande do Sul é muito raro a cidade que eu não tenha um contato que de repente eu vá cruzando por ali e precise ali tem um problema no carro um exemplo e eu preciso do mecânico é difícil eu não ter um amigo alguém que eu possa pegar ligar e dizer um exemplo em portão o Jadirzinho o Jadir o Celso Oliveira o Jadirzinho o negócio é o seguinte eu estou empenhado aqui perto de tal lugar não conheço nada eu preciso de um mecânico o que pode fazer por mim entende isso aí não tem dinheiro que pague não tem e graças a Deus a gente que anda pelo mundo dificilmente a gente não tem um amigo numa cidade porque a cidade que tu não cantou que tu não teve lá não se apresentou lá tem um trovador que é de lá que a gente tem um contato então isso aí não tem isso aí é é é é é a maior riqueza a maior bênção que a gente ganha no meio de trovadorias eu tenho certeza está quase chegando o fim do nosso papo interessante passa tão rápido o tempo é verdade não quando a gente o papo é bom com pessoas que a gente tem respeito e admiração passa muito rápido passa sim eu estou quando eu olhei aqui porque a gente está vencendo mas eu vou estar despedindo de vocês e você vai despedir cantando em agradecimento a nossa a nossa entrevista e eu quero dizer para você é um que parabéns pelo trabalho e tenha sempre a frase nunca desista dos trabalhos porque esse é um que a coisa nós temos que ter nunca desistir e sempre avante tá bom muito obrigado você pode ir cantando em agradecimento a nossa sinceridade o meu amigo Gilberto eu estou até com o ouvido em falar com este amigo esse daura que é querido por eu cantar de improviso hoje fico agradecido num braço fundamental quem quiser curtir teu canal eu também fico agradecido também fico agradecido meu peito já deu uma prova que eu sou o herói de Oliveira quer uma safra mais nova emoção no momento minha alma deu uma sova através do verso rimado Gilberto muito obrigado por dar um sentimento pra prova e beleza uma boa noite né irmão velho muito obrigado uma boa noite a você um abraço a todos pessoas simpatizantes da cultura e que quiserem leve o dedo e dê uma curtida se inscreva no canal do Gilberto que nós estaremos felizes e agradecidos a todos muito obrigado até a próxima Obrigado.